Então, o que vem a ser a abstração? Essa aqui também é uma figurinha muito clichê, que todos os professores usam, aparecem em diversos slides, que é... A gente tem aqui um animal, um gato, e a gente tem duas visões, o da vovó e o da veterinária. E aí, se a gente for observar, do pensamento de cada uma delas, cada uma tem uma perspectiva diferente. A vovó utiliza o animal como um aconchego, um carinho, um companheiro, enquanto a veterinária, ao visualizar o animal, ela percebe o animal com as suas características físicas, né? Seu crânio, seu rim, seu fígado e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, aqui a gente tem, através dessa imagem, o conceito da abstração. O que é? A abstração vai ser a forma como a gente vai enxergar, como a gente visualiza um objeto. Então, de um lado, a gente tem o mesmo objeto sendo visualizado de uma maneira, do outro lado, a gente tem o mesmo objeto sendo visualizado de outra maneira. Essa abstração, ou seja, a gente enxergar o que a gente quer, dependendo da nossa perspectiva, a gente vai utilizar, então, agora nas construções do nosso sistema. Então, a gente vai ver, por exemplo, um aluno. Dependendo do programa que a gente estiver desenvolvendo, a gente vai realizar um tipo de perspectiva, ou seja, a gente vai visualizar o aluno com algumas características ou com outras características. Isso vai depender da perspectiva que a gente vai estar utilizando. Então, esse conceito a gente vai chamar de abstração. Então, formalmente, abstração. É o processo, então, da gente focar o que é necessário, desconsiderando o que não for necessário. Ou seja, no processo de levantar o sistema, a gente, então, vai se preocupar no que for relevante para aquele sistema. Lembrando que o objeto, em si, no mundo real, ele é muito mais complexo. Mas a gente só vai se abstrair, a gente só vai focar no que é importante para a gente naquele determinado sistema. Então, a gente tem um sistema aqui, um exemplo. Sistema de controle acadêmico. Beleza? Então, a gente vai controlar os registros acadêmicos do aluno. O que é importante para a gente? Ter os dados do aluno. Então, a gente ter o nome dele, a média dele, a série que ele está, e assim sucessivamente. Agora, para aquele aluno, que é uma pessoa, será que é importante para um sistema acadêmico a gente ter a cor dos olhos dele? A gente ter o tamanho do cabelo dele? A grosso modo, não. Agora, se a gente já for pensar num sistema de uma clínica oftalmológica, já vai ser importante saber qual é a cor dos olhos dele. Então, perceba que o objeto, aluno ou pessoa, será o mesmo. Porém, dentro de cada sistema, ele vai ter uma perspectiva diferente. Em um lado, ele vai ter uma perspectiva mais na nota, os dados dele. Na outra, a gente vai ter nas características físicas, por exemplo, do olho dele. Se já for uma clínica ortopédica, já vai ter outras características físicas. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, a gente ter esse foco importante no que for relevante para o nosso sistema. Bom, aí a gente entra, então, num conceito agora importante, que é a classe. Então, o que vem a ser uma classe? Como a gente falou, a classe vai representar, então, um conceito do mundo real. Então, um exemplo. Pessoa, veículo, celular, cadeira, janela. E aí, no início, a gente vai ter um pouco de dificuldade, mas isso vai, requer prática para a gente conseguir distinguir o que é uma classe, o que é um objeto, o que vão ser as propriedades. Porque dentro de cada classe, a gente vai perceber que cada classe vai possuir N propriedades ou atributos. as propriedades serão as características daquela classe. Então, por exemplo, uma pessoa, ela vai ter nome, data de nascimento, endereito, CPF, um veículo, marca, ano, cor. Um aluno, como eu citei, se a gente for fazer especificamente do aluno, vai ter classe, nota, quantidade de faltas, e assim sucessivamente. Um animal, peso, altura, tipo do animal, tipo da pelagem, e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, a gente tem uma classe, que vai ser um conceito, a gente pode ter uma classe lâmpada, uma classe fogão, uma classe geladeira. Então, tudo vai ser classe do mundo real. A gente acaba usando aquela palavra clichê, o que é um objeto, que a gente vai ver o seguinte, o que é o objeto. Que o objeto vai ser uma instância de uma classe. Ou seja, quando a gente utiliza uma classe, a gente está utilizando, então, um objeto. E aí, como eu falei ali embaixo, então, o que são os objetos? Os objetos, então, vão ser as instâncias. Então, a gente tem uma classe. A partir do momento que eu uso, que eu instancio aquela classe, que eu peço para a classe criar, o que a gente chama de objeto, ou seja, que a gente define as propriedades de uma classe, ele, então, passa a ser um objeto. Um exemplo. Eu tenho uma pessoa que tem nome e data de nascimento. Então, por exemplo, essa pessoa será professor, professor não, essa pessoa é o Rafael Muniz. Então, a data de nascimento, dia 1 do 1 de 2000. Endereço, xxxx. Então, a partir desse momento, você veja, a gente tem uma classe. Dessa classe, a gente gerou um objeto chamado Rafael. E a gente poderia gerar N objetos a partir daquela classe. Então, poderíamos gerar o objeto Alfredo. Data de nascimento, 5 do 2 de 1910. Endereço, xxx. E assim sucessivamente. Tudo bem? Veículo. A gente poderia ter a mesma coisa. N veículos. Quais são os veículos? A marca, Volkswagen, ano, 2000, cor, prata. Outro. Marca, Hyundai, ano, 2010, cor, branco. Tudo bem? Então, essa é a diferença entre classe e objetos. Vamos ver de uma maneira visual para ver se facilita. Para quem já viu como é que um bolo é feito, vamos só fazer uma analogia com forma de bolo. Então, a gente tem aqui uma forma de bolo. Tudo bem? E a partir de qualquer bolo que eu faço usando essa forma, ele vai sair com essas mesmas características, com esse mesmo formato. Ou seja, ele vai ser um bolo. Porém, ele vai ter suas próprias características. Então, a gente tem aqui embaixo, por exemplo, um bolo de cenoura. A gente tem aqui, sei lá, um bolo de laranja. Um bolo recheado. Um bolo de chocolate. Percebam que a classe, fazendo uma analogia com o bolo, seria a forma. E a gente teria um objeto, objeto bolo de cenoura, bolo de chocolate, e assim sucessivamente. Tudo bem? Se a gente for pensar até num sistema de uma confeitaria, a gente até teria essa classe, de repente, bolo, né? E dentro do bolo, a gente teria cada bolo com as suas características. É até um bom exercício a gente pensar nisso. Vamos só ver um outro exemplo aqui, agora já um pouco mais real. Então, a gente tem uma classe carro, onde a gente tem as propriedades. Marca, modelo e cor. Tudo bem? Classe carro, marca, modelo e cor. Percebam que a classe não define nada. Ela só traz quais são as características. Quando a gente define qual é o... Especificamente que característica é aquela, ou seja, dando um nome, um significado a ela, aí passa a ser o objeto. Então, aqui a gente tem classe carro, a marca Fusca, marca Volkswagen, modelo Fusca, cor branca. E aí a gente tem o Celta, e a gente tem acho que é uma BMW, e cada um com as suas características específicas. E aí a gente teria aqui alguns exemplos do carro. A gente teria vários objetos, a cadeira, a gente teria vários objetos do tipo cadeira, do cavalo, vários objetos. Então, perceba, a classe é o cavalo, porém esse cavalinho aqui é um objeto, que pertence àquela classe, mas esse objeto é diferente desse objeto. Tudo bem? Então, só para a gente fechar, formalizando o conceito, de acordo com o Furlan, em 98, classe é uma coleção de objetos que podem ser descritos com as mesmas propriedades e os mesmos métodos. Objeto. Um objeto é uma ocorrência específica de uma instância de uma classe. Como é que a gente vai representar a classe e o objeto nas nossas aulas? Então, a gente vai representar através da UML. A gente não vai entrar em detalhes aqui na parte da UML, mas a gente vai usar superficialmente só para facilitar a nossa comunicação. Então, como é que a gente representa? A gente vai colocar um quadrado, um quadradão. Vamos dividir ele. A parte de cima, então, a gente coloca o nome da classe e na parte de baixo, a gente coloca quais são as propriedades dessa classe. Então, aqui no caso, a gente tem a classe carro sendo representada através da UML. É possível. Muito obrigado, bons estudos e até...